Vai encarar ali o Pablo Moreno, ciscou, levou, tocou por dentro Bruno, bateu, cruzado, Thiago Heleno, Moreno O Coritiba insiste, Moreno ajeitou pra bater pro gol GOOOOOOOL Do Coritiba Marcelino Moreno Tô a camisa pra mostrar a família, aí está Marcelino Moreno A bola sobrou pra ele, ele teve calma Encarou a marcação, puxou e bateu firme o Bento Quando viu, ela já tava entrando O coxa sai na frente no clássico, Moreno Zero para o Atlético, um para o Coritiba, Fábio Pipeno Esse lance do Marcelino Moreno, aliás Uma ação inteiramente individual Desafiou todas as leis da probabilidade Ele consegue tirar esse chute cruzado Fernando domina Avança, Marcos Inícios volta pra marcar Fernando caminhou, escapou pela esquerda Cruzamento por baixo Gol Do Atlético É de Pablo, um artilheiro Jogada por baixo, Marcos Inícios foi da bote no ataque Deixou a zaga do Coritiba desprotegido Então o Fernando avançou Você vai rever o lance, olha como o Fernando avança pela esquerda E o Pablo vai esperando o momento de chegar Quando ele acelera, cruzamento feito Ele desviou, Gabriel nada pode fazer Tá empatado o clássico Um para o Atlético Um também para o Coritiba, Fábio Pipeno O Fernando é uma boa arma Falei muitas vezes dele no primeiro tempo Faltou alguém que jogasse com ele Agora ele teve mais liberdade Deu o bote no Marcos Início Acabou levando vantagem Outra lateral do coxa Fez essa jogadaça que o Pablo concluiu com muito oportunismo É outro jogo Furacão consegue um empate bem cedo E a gente certamente vai Toma bem a posse de bola Marcelino Moreno rolou na frente Zé Roberto Corrobson na cara do gol Gol Do Coritiba Você vai ver Mattsson perdeu Zé Roberto não foi fominha Robson fuzilou o Bento O coxa volta Está na frente no clássico Robson Um para o Atlético Dois para o Coritiba Fábio Pipeno Acho que contra-ataque fluminante Uma aula de contra-ataque do Coritiba Depois de pressionar na intermediária Roubar a bola Aí ó E a dupla Zé Roberto e Robson Que não vinha bem Até falei Talvez fosse o caso Tirar os dois Funcionou dessa vez E o coxa novamente A frente no Atlético Agora vai ter que remar de novo Dois a um Impressa o Furacão Ajeitou O bigode bateu Para o gol Gol Você vai rever O toque Genial De Vitor Roque William bigode Empata O clássico Já nos acréscimos Que passe do Roque Que gol Do bigode Está tudo igual Atlético Dois Coritiba Também Fábio Pipeno Eu não sei por que Que o Henrique Chocou o ar Henrique Amando Já vem Ele pese Na corrida Bate para frente William bigode Descola o passe Henrique Deu mole E vem o Atlético Tocou Canob Gol Do Atlético Condição legal O toque do Roque O Henrique ganha O Henrique Deu mole Falhou Bola para o Canob Fazer o terceiro gol No último instante Da partida Henrique Rolou Canob O fez Inacreditável A virada Do furacão Atlético Três Coritiba Dois Fábio Pipeno O Atlético Foi o time Que impressionou Que tentou Até a última bola Literalmente Até o último lance Agora Para mim E aí O Atlético É Qual happiness Obrigado.